E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Atena Games Vou soltar o trailer aqui, depois do trailer eu vou falar pra vocês das mudanças aí do pessoal que testou a beta Se o vídeo ficar mudo durante a apresentação aqui do novo trailer é porque deu direitos autorais E aí eu vou tirar o som e vou deixar o link aqui debaixo do vídeo pra vocês Porque não é questão da monetização, de ganhar dinheiro, porque a gente não ganha nada aqui É questão do strike, tá? Então se eles acusarem direitos autorais eu vou tirar o som do vídeo aqui de apresentação do trailer, tá bom? Vamos assistir o trailer E ele toma o ganho! Aqui é o competidor para mim Que performance! Que vitória! Está finalmente aqui! Fórmula 1 em 2024 The wait is over in Bahrain, and we are just hearing that the starting grid is on the look for a new driver Who will it be? And radio is good for you Here we go And Grand Prix is underway! What a dramatic start, can you believe it? The pit lane is going to be alive now! They're all in! On my own, here we go It's not every day that we get to see such incredible wheel-to-wheel racing Out of the final corner, and here's our winner today! Can you beat me? Yes! What a race! Thank you very much for that! Thank you to the fans! So, guys! So, guys, if I did the game as she does, she does the trailers, she does the trailers, right? The trailers, she does the trailers, right? To impress us, she does want to play the game But, this trailer came out today, okay? This week, next week, I will bring more information for you It's not just this video, okay? What happened, guys? I know three pilots that played a beta And I read a lot of things on the internet of the people that played Unfortunately, we didn't receive a beta I wanted to have received it to tell you what I found But, unfortunately, it didn't come But, we did the video here to tell you what the people said What I did? I did a compilado What the majority said is the same I will tell you What was the opinion of one and the other And we will test the game when it comes But, like, in a way of general I will talk about the changes that they will have That the people who played a beta And they said The RS was modified Parece que vão ter três níveis de RS Vão ter três níveis Volta rápida Na verdade Volta rápida Fugiu o nome da palavra aqui, pessoal O overtake, né? Que é a mesma coisa de ultrapassagem E o modo normal O modo normal é o que gasta menos O volta rápida É a volta rápida Tipo de classificação, né? E esse overtake É tipo um canhão Você liga um canhão no seu carro Uma turbina de foguete E seu carro voa na reta Só que Ele gasta A barrinha Tipo na reta do Baren Que é uma reta grande Reta da China A barrinha vai só naquela reta Se você usar o modo ultrapassagem Ou overtake Então Vai consumir bastante bateria Só que Seu carro vira um canhãozinha reta Então E esses três modos Vão poder ser usados Na corrida No F1 2020 21 19 Se eu não me engano Era assim Tinha três modos A bateria Tinha o modo desligado também Você desligava ela Modo normal Volta rápida Ultrapassagem Eu não lembro os detalhes De cada ano Mas assim Era assim Você tinha dois Três modos ali Para usar Então Isso aqui Está voltando ali Um pouquinho atrás Naqueles jogos Mudanças importantes Para vocês Que adoram fazer setup Sabem tudo Aqui Para dar nó na cabeça Várias mudanças Nas configurações De setup Mas podem ficar tranquilos Isso aí A gente vai Desvendar Aos pouquinhos A gente desvenda rapidinho E eu vou fazer os vídeos aqui Para ajudar vocês Mudanças no setup Transmissão Transmissão Teve mudança Cambagem E suspensão Na transmissão Parece que tem um modo Freio motor Eu não entendi direito Eu perguntei Dos que jogaram Um não soube me falar Porque ele não mexeu nessa parte Ele só jogou o jogo Um me falou Que não notou Isso E um me falou E nos comentários Que eu li Alguém falou isso também Lá Só porque estava em inglês Meu inglês é daquele jeito E aí eu traduzi Mas a tradução Ficou meio estranha Mas parece que tem um freio motor Aí na Cambagem Na Na transmissão Isso a gente vai ver Quando o jogo chegar Está chegando Já comprei o jogo Inclusive vou fazer uns vídeos Com as skins aqui A skin da McLaren Williams Alpine E a Haas E tem esses dois modos aqui Essa McLaren Que é diferente E Alpine também São bonitos Eu vou mostrar para vocês Depois Vou fazer um vídeo Essa semana ainda Para vocês Na suspensão Mudou A altura Mudou A altura E mais algumas coisas lá Aquela numeração Que vai de 1 a 50 De 1 a 30 Mudou Aquilo ali Aumentou Então vai dificultar um pouquinho Vai ficando mais detalhado Mas isso aí É igual eu falei A gente vai desvendar Tranquilamente E Mudou também O que eu falei Transmissão Suspensão E a cambagem Cambagem Toy Também mudou A numeração Parece que vai aumentar O máximo que você pode usar E o mínimo Vai ter uma diferença Na numeração É tranquilo também O resto Na questão do setup Parece que está igual Por enquanto Lembrando pessoal Que a beta Não é o jogo As betas Saem E quando solta o jogo O jogo está diferente A beta é um teste O jogo está sendo produzido ainda Tanto é que não tem ele Para baixar Não olhei hoje Mas até 3 dias Atrás eu não conseguia Baixar ele Mesmo tendo comprado Então o jogo não está pronto É Questão da física Do jogo Tá Física Barulho do motor Gráficos As pistas Tudo do mesmo jeito Tá Tudo do mesmo jeito Desgaste de pneu Tudo do mesmo jeito Por enquanto A jogabilidade está parecida Com o F123 Deu alguma mudadinha Ali Mas está parecida Com o F123 Segundo o pessoal Está gostoso de jogar O F123 Ficou bom Para a gente Brincar E eu gostei Da questão da física Do jogo E tal Tem uma mudança Também na sensibilidade Do volante De guiar o carro Dois Que jogam de controle Me falaram Que o jogo Está muito sensível Não é aquela questão De você virar o carro E ele ir tranquilamente Não Você dá uma mexidinha No analógico E ele já vira muito Então eles devem Mudar isso aí Mexer nisso aí Porque senão O pessoal de controle Vai sofrer Mas isso aí é ajuste Parece também Que agora Ao invés de 360 graus O jogo Isso eu vi Num comentário O jogo Parece que é 420 graus agora Então vai poder virar O volante mais Não sei necessidade disso F1 real Até onde eu sei Era 360 graus A não ser que mudaram De algum tempo Para cá Mas a questão aí Do volante Está mais sensível Mas isso aí Deve ter A questão de Sensibilidade lá A gente tenta Adequar isso aí No jogo Eu imagino que Deva vir uma barra De sensibilidade Para você Melhorar isso aí E também Se tiver Eu ajudo vocês Isso aí é de menos Bugs pessoal Muitos bugs Bugs durante a corrida O pessoal Que testou a beta O carro desaparecia Na frente Voltava Tipo um lag O carro sumia Às vezes Teve um dos comentários Que eu vi Que o piloto dele Estava sem as luvas Estava vendo a mão A mão do piloto Sem estar com luva O jogo oscilava muito A questão de frames A qualidade da imagem Ficava boa De repente Dava uma oscilada Ficava meio ruim Chuviscando Chuviscando não Assim meio que borrando De repente voltava Aí eu já não sei Se é equipamento Da pessoa que usou Porque isso foi nos comentários Ou se é A questão do jogo mesmo Talvez seja do jogo Porque é um beta Não é o jogo É o jogo pronto Então muitos bugs Os bugs a gente já espera Isso aí é natural Principalmente nos bugs online A gente sofre com eles Mas é isso pessoal Não vou prolongar muito Esse vídeo não Conforme for saindo as notícias Eu vou trazendo para vocês Aqui para atualizá-los Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Nosso canal É o maior canal de dicas De F1 do Brasil E a gente vai continuar Fazendo vídeos aqui No F1 24 Para vocês Setup Pista Traçado da pista Estratégia de corrida O que eu sempre faço Aqui para vocês Para ajudá-los Tá bom? Faça seu comentário Para dar um apoio Para o vídeo Para dar um apoio Para o canal Comente aí Eu vou responder Todos vocês Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço carinhoso Do Rodrigo Fui